1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4 A da 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 mãe Alcança pelos bursd O que é isso? E assim ensaiem... Aquestas canções também caram de teu amor E faz pujar muito, muito amor E faz muito feliz estar pintando Hoje é o dia deше da mãe Aqui na outra casa, hoje já oi está rindo Todos nós criamos Que eu sou um ligado Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 E aí